Olá a todos. Há um tempo atrás, quando eu falei que o Bolsonaro ia ser eleito 100% de certeza que não havia nenhum candidato no horizonte, as pessoas me falaram, não, você não pode fazer essas previsões, isso daí é coisa muito errada. Só que quando eu falava isso lá do Trump um ano atrás, e a mídia ficava atacando ele, e a mídia um dia antes falava que 99% de certeza que a Hillary ia ganhar, as pessoas me falaram a mesma coisa. E de ter feito, o Trump ganhou. Só que agora, já está saindo pesquisas do Bolsonaro, o que eu já falei sobre o Bolsonaro, não tem ninguém no horizonte que chegue perto da sua popularidade. Então esse é só um vídeo acrescentando anterior. O Bolsonaro está com quase o dobro de todos os votos, de todos os outros cinco participantes das eleições, o que não tem nada a ver com a pesquisa que saiu no Datafolha, que mostra o Bolsonaro quase que não vai ser eleito, atrás do S.U.Neds. E aí, tá certo? Então esse daqui é só um adendo para o vídeo anterior, ok? Novamente, eu não estou nem aí para o Bolsonaro, se você gosta dele, fique feliz, se você não gosta, se sente e chora. Eu só estou aqui informando a situação política brasileira atual. Bolsonaro vai ganhar 2018, com certeza. E se você falar que isso daí é só para o Facebook, pobre não tem Facebook, isso é um preconceituoso de merda, porque desde os mais pobres até os mais ricos, não estou falando de miseráveis, desde que alguém tenha condições de comprar um celular, tem Facebook hoje em dia no Brasil, tá certo? Então, não é assim, ok? Então, ninguém chega perto da popularidade do Bolsonaro. A gente ainda está em 2016, mal começou as campanhas de votação, né? Então, até a próxima. Tchau, tchau.